E fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente conversar sobre eFootball 2022, né, rapaziada? E também vamos falar sobre FIFA 22, né, galera? Porque sim, mano, nesses dias em que eu faço lives, vocês sabem que eu faço lives lá na Boa, inclusive, se você não me segue, me segue lá, tá aqui no primeiro link na descrição, rapaziada. Vai ter live hoje à noite, então, mano, vai lá e acompanha lá, rapaziada, logo mais começa a live. Por falar nisso, a rapaziada da Boa tem me mandado alguns conteúdos, né, cara? Não conteúdos pra vídeo, mas conteúdos pra gente conversar sobre a live. E uma das coisas que mais me falaram sobre esses últimos dias são alguns vídeos que alguns fãs de PES ou fãs de futebol estão separando, tá ligado? Em comparativos com o FIFA 22. Eu vou conversar sobre isso com vocês aqui agora. Será que o eFootball, mano, tem pontos superiores ao FIFA 22, cara? Eu, mano, vamos conversar, eu vou dar a minha opinião pra vocês do porquê que eu acho que essas pessoas que são fãs de futebol, são fãs de FIFA, sempre correm mais pra um dos dois lados, né, cara? E eu vou explicar pra vocês se, na minha opinião, tem ou não eu que sou jogador de ambos os jogos, não só nesse ano, mas há muitos e muitos anos, tá, rapaziada? E tô lembrando, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal, pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA. Você vai conferir tudo aqui no canal e lembrando também que esse vídeo, rapaziada, ele é um patrocínio da OneFootball. Então, se você não tem o melhor aplicativo de futebol do momento, cara, você tá perdendo tempo. Lá você pode acompanhar todas as notícias do mundo da bola, tudo que acontece relacionado ao futebol sai na hora lá, cara. Todos os escândalos, todas as notícias, tudo que acontece dentro e fora das quatro linhas. Você pode acompanhar todas as notícias do seu time do coração, favoritando ele no aplicativo e também favoritando as suas ligas que vocês querem acompanhar todas as rodadas em tempo real. E separa uma abinha lá no seu aplicativo, onde mostram todos os jogos que estão acontecendo naquele momento, que já se encerraram e vão começar em breve, rapaziada. Não só poder acompanhar descalações, informações e lance a lance, mas também partidas ao vivo, cara. É claro que não vai só disso, mas também você pode acompanhar uma notícia sobre mercado da bola e muito mais. Então, se você não tem OneFootball, cara, baixa aqui, tá no primeiro link na descrição, não perde tempo. É só você clicar no link e você já será redirecionado pra página para fazer o download. Então, mano, se você não tem, baixa lá que vale muito a pena, rapaziada. Então, vamos lá falar sobre esse assunto, que na minha opinião é muito importante a gente conversar, é muito importante a gente tratar. Por quê? Porque, cara, muitos inscritos que me acompanham lá nas lives, têm me mandado, porque lá eu tenho uma interação muito mais fácil com vocês do que aqui pelos vídeos, por exemplo. Então, rapaziada, que sempre cola lá na live, eu sempre tô conversando com vocês. E a rapaziada tá me mandando, porque eles têm visto algumas coisas nesses últimos dias, né, cara? Sobre alguns podcasts, alguns vídeos de youtubers falando sobre futebol. E sim, alguns realmente parecem vender que o jogo realmente está top, está legal, está bom, né, rapaziada? Muitas pessoas perguntam lá a minha opinião e eu falei, cara, eu vou, inclusive, fazer um vídeo, um vídeo sobre isso. Porque nessa última semana eu vi um vídeo que alguns youtubers estavam postando, muitas pessoas da comunidade estavam postando, onde mostra algumas movimentações do FIFA em comparação com algumas movimentações do eFootball. Eu não vou mostrar aqui, tá, rapaziada? Porque esse não é o assunto do vídeo, mas é só um exemplo, mas eu tenho certeza que você já deve ter visto. Se você não viu, cara, você dá uma procuradinha aí, que você acha rápido, porque muitos lugares estão postando esse vídeo de comparativo, onde mostra algumas movimentações de comparação, né? E é claro, no vídeo fica claro que o eFootball tá com uma movimentação melhor, né, cara? Só que, mano, quem joga FIFA percebeu, tá, rapaziada? Quem joga FIFA percebeu que essas animações desse vídeo são do FIFA, pelo menos, são da antiga geração, né, rapaziada? São da antiga geração, cara. Isso ficou claro na qualidade gráfica, na movimentação do jogador, em tudo, mano. Que sim, são gravações capturadas da antiga geração. E eu pensei, cara, será que esses vídeos serão feitos com o propósito de promover o eFootball? Porque eu acho que a pessoa que fez o vídeo sabe que aquilo é a antiga geração. Ou as pessoas que são um pouco mais ligas podem não perceber que aquilo é a antiga geração. Ou seja, a antiga geração, além de ter os gráficos inferiores, não tem a presença mais efetiva do Hypermotion. Que essa é a grande novidade, que não está como nós esperávamos também, mas está presente no FIFA da nova geração, tá, rapaziada? Porque o Hypermotion, como vocês sabem, são mais de 4 mil novas movimentações realistas que a EA Sports capturou de um jogo real dos jogadores parceiros e selecionados, né, rapaziada? Então é óbvio que aquelas gravações são da antiga geração. E muitas pessoas falaram que a antiga geração estava a mesma coisa da nova geração, tá ligado? Então isso é óbvio que não é verdade, tá, rapaziada? Se vocês pegarem esse vídeo que foi liberado e compararem a efeito com a nova geração, vocês vão perceber que sim, a nova geração está muito melhor, né, rapaziada? Então eu acho que as pessoas que estão fazendo esse vídeo, ou até compartilhando, né, cara, esse tipo de vídeo, mano, pode ser sim para promover um pouco mais o E-Football, para mostrar que o jogo não está tão ruim, tá ligado? Eu, sinceramente, é óbvio que as pessoas que não se adaptam ao FIFA vão continuar achando que o E-Football é melhor que o FIFA, é um jogo melhor dentro das quatro linhas. Mano, eles podem falar, eu falei isso na live para as pessoas que me perguntaram, porque eles não se adaptam ao FIFA, tá ligado? Então eles tentam jogar ao FIFA e não conseguem, porque eles estão há anos e anos acostumados com o PES. E o E-Football é mais fácil para jogar quem é acostumado com o PES do que quem é acostumado com o FIFA, né, rapaziada? Então, mano, eu acho que é mais por causa disso que essas pessoas costumam falar que o E-Football está melhor e está superior ao FIFA. Mas, cara, eu, sinceramente, eu jogo os dois jogos em live, eu tento jogar os dois jogos em live, eu jogo os dois jogos há mais de 10 anos, tá ligado? É claro que para a maioria, tem muitos jogadores que jogam os dois jogos há mais de 10 anos, jogam os dois jogos há muito tempo. Mas a maioria dos jogadores que eu conheço, tanto criadores de conteúdo como não, a maioria sempre prioriza alguns dos dois jogos. Ou, por exemplo, joga mais um, é melhor em um, ou tenta jogar o outro e não consegue, tá ligado? São poucos os jogadores que são, sim, que possuem os dois jogos como preferência, tá ligado? Eu gosto de jogar os dois jogos há muito tempo. Então, pô, eu posso falar com um pouco de propriedade qual está melhor ou qual tem mais pontos superiores, rapaziada. Isso não precisava nem eu falar, mas, cara, na minha opinião é óbvio que o FIFA está superior em todos os quesitos do que esse E-Football que nós temos no momento. Mas algumas pessoas estão vendendo a ideia de que o E-Football está superior ao FIFA, eu acho que por, principalmente, não se adaptarem à jogabilidade do FIFA, tá, rapaziada? Mano, e não sou eu que estou falando, é só vocês verem os dados, tá, galera? E eu não quero passar uma visão falsa do E-Football, porque senão todo mundo vai achar que está maravilhoso. A Konami vai ver a gente falando isso, que o jogo está bom e vai achar que o jogo já está excelente, que não precisa melhora, tá ligado? Então, sim, rapaziada, eu não gosto de passar uma falsa impressão do jogo e, mano, não sou eu que estou falando que o FIFA está melhor, cara, é só vocês verem os dados. O FIFA custa, na antiga geração, custa 300 reais, cara, custa 300 reais e o E-Football é de graça e, mesmo assim, o FIFA dá um amasso de número de jogadores online presentes no jogo, tá ligado? Então, mano, um jogo que é de graça deveria ter clara predominância no número de jogadores presentes nas mesmas plataformas que o FIFA, porque os dois jogos estão presentes na mesma plataforma, mas o FIFA, ainda assim, é espancadoramente superior, tá ligado? Então, cara, não sou eu que estou falando que o FIFA está melhor, mas, mano, eu acho uma... Eu não acho que é bom nós vendermos uma falsa impressão, falar que o jogo está legal, que tem isso ou aquilo superior ao FIFA. Talvez se vocês capinarem bem ao fundo no E-Football, talvez vocês acham, sim, alguma coisa que é superior ao FIFA, porque o FIFA também é cheio de problemas, tá ligado? O FIFA é cheio de problemas. Mas o jogo mais encorpado e, no geral, é óbvio que o FIFA está muito melhor. Eu já fiz um tempo atrás, quando o E-Football estava a lançar, 10 motivos para trocar o FIFA pelo E-Football. Mas eu fiz esse vídeo, mano, antes do jogo lançar, mostrando as impressões que nós tínhamos do jogo, o que nós saberíamos, que o jogo seria gratuito, que teria campeonato brasileiro e tudo mais. Mas é um vídeo que eu faço também anualmente, tá, rapaziada? Mas se eu fosse para falar para vocês hoje se vale a pena trocar o FIFA pelo E-Football, é óbvio que eu falaria que não, né, rapaziada? Mas eu disse que ia fazer esse vídeo principalmente porque algumas pessoas estavam me perguntando, outras pessoas estavam até sendo influenciadas pelo tanto de pessoas que estavam postando vídeos do FIFA na antiga geração, comparando com o E-Football, falando que o E-Football estava melhor, tá ligado? Então, cara, vamos parar, né, rapaziada, de achar que o E-Football está às mil maravilhas, né, pô? Porque senão a Konami vai se acomodar ainda, mas você sabe que a Konami já é acomodada com as críticas. Imaginem com os elogios, cara. Vai achar que o jogo já está maravilhoso e não vai mexer em nada, tá ligado? Não vai mexer em nada, se nós elogiarmos isso, já é óbvio que a Konami vai manter aquilo agulha que a gente está elogiando. E muitas vezes esses elogios são infundáveis, né, cara? São infundáveis, né, rapaziada? Eu não sei se você sabe desse vídeo que eu estou falando, você já viu algumas comparações do tipo, principalmente em páginas de pesta, principalmente em páginas de pesta que eles sempre costumam pegar cenas do FIFA ou da antiga geração, ou de bugs e comparar com cenas de golaços do E-Football, tá ligado? Porque a efeito de comparação, isso daí também é totalmente inválido, né, rapaziada? Mas, cara, eu, na minha opinião, eu continuo achando o FIFA superior, eu sempre gostei mais de jogar PES do que FIFA, o PES 21 eu joguei muito, tenho muito mais horas no PES 2021 do que no FIFA 21, mas, cara, em live eu jogo horas e horas com a rapaziada e não tem como eu jogar aquele futebol, rapaziada. Infelizmente eu não consigo jogar o E-Football, cara. O PES 21, infelizmente, eu já me enjoei do PES 21, então, cara, infelizmente lá nas lives está sendo só o FIFA, só o FIFA, né, cara? E por que eu detesto o PES, porque eu sou fifeiro? Não, porque o E-Football, na minha opinião, está num momento injogável, né, cara? E eu não sei falar pra vocês pontos que a gente pode destacar no E-Football, que, por exemplo, são superiores, bem superiores ao do FIFA, né, rapaziada? Mas agora, se for falar no contrário, eu acho que eu poderia fazer uma lista imensa, né, galera? Eu não sei você, qual você acha melhor, por exemplo, porque eu vi muitos jogadores de PES que estão deixando o PES e indo para o FIFA, mesmo os jogadores que não tinham anteriormente se adaptado à jogabilidade do FIFA. Mas agora eu falo principalmente pra você, que sempre jogou os dois jogos assim como eu. Qual jogo você realmente acha que está melhor? E-Football ou FIFA? Ou você acha também que é compreensível ou descabido essas pessoas ficarem compartilhando coisas, por exemplo, que botam o E-Football à frente do FIFA? Que isso, pelo menos na minha opinião, é algo completamente... É, vamos dizer que sem noção, não sei, mano. Mano, eu vou ficando por aqui, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Eu quis fazer esse vídeo mais pra alertar os fãs da comunidade que, por exemplo, estão achando que o E-Football, por tanto compartilhamento, porque eu já vi aquela notícia de que o tanto que as pessoas falam, o tanto que as pessoas compartilham acaba se tornando verdade, tá ligado? Então, se algumas pessoas estão sendo influenciadas... Mas, mano, eu não tô fazendo esse vídeo pra falar que o FIFA é ótimo, que o PES é ruim, mas eu tô fazendo esse vídeo, cara, pra gente cair na real, porque eu já falei pra vocês, não é bom a gente ficar falando que o jogo tá bom, que o jogo tem isso de bom, tem isso de top, porque senão a economia vai relaxar, como sempre é relaxada, e vai achar que nós estamos gostando se a gente sempre ficar postando coisas positivas sobre o jogo, tá ligado? Então, sim, eles têm como reflexo o feedback da comunidade. Então, se vocês sempre destacarem aquilo que vocês querem que melhore, tanto para o PES quanto para o FIFA, sempre que vocês querem que melhore, sempre que vocês achem que tá ruim, a chance deles estarem melhorando do tanto de pessoas que estiverem compartilhando a mesma informação, vai ser ainda maior, tá ligado? Por isso que eu falo pra vocês, se você tá satisfeito com o eFootball, vai lá, fala, posta, tá ligado? Que é a única maneira que eles têm de saber o que nós da comunidade não estamos gostando dentro do jogo. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido, clica no gostei, se inscreve no canal, tá, rapaziada? Pra não perder mais nenhum vídeo, eu vou ficando por aqui, até a próxima, e... falou!